Olá, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para falar um pouquinho do projeto Expand8, que é coordenado aqui dentro do SQT, conhecimento e inovação. Então, o projeto Expand8, ele nasce dentro da, depois da publicação dos primeiros registros da proposta legislativa do Espaço Europeu de Dados Saúde. Essa proposta do Espaço Europeu de Dados Saúde, ela cita em vários pontos o formato europeu de partilha de dados de saúde, que é o Electronic Health Record Exchange Format. Dentro do European Health Data Space, que é o Espaço Europeu de Dados Saúde, nós temos pelo menos três artigos onde eles colocam quais são as necessidades do formato e como ele deve ser usado. Ou seja, basicamente, ele define do artigo 6 que esse formato, o formato europeu de partilha de dados de saúde, ele deve conter os datasets, os sistemas de código e também especificações técnicas para que seja possível fazer a partilha de dados de saúde em diferentes níveis. Além disso, todas as transações cross-border dentro da União Europeia vão ter que utilizar o formato europeu de partilha de dados de saúde. E também ele inclui em alguns artigos a questão de ter algumas especificações específicas que devem incluir e podem incluir nesse ponto. Ou seja, a partir dessa proposta legislativa, nós temos a base, então, para dizer o que seria o Electronic Health Record Exchange Format. Mas a verdade, até hoje, a gente não tem uma definição estricta, fechada do formato europeu de dados de saúde e atualmente todos os dados que nós temos nesse formato são as recomendações e algumas especificações que são feitas por órgãos europeus, como o eHealth Network e também o My Health at You, que é a estrutura responsável pela partilha de dados de saúde a nível cross-border. Por exemplo, hoje os portugueses podem dispensar medicamentos e também ter o seu patient summer acessado fora do país, em caso de necessidade, em alguns países, por exemplo. Se forem a Espanha, a Finlândia, a Estônia, a Croácia, etc., podem fazer dispensa de seus medicamentos eletrônicos até outros pontos. E, agora, falando um pouquinho mais especificamente do projeto, o projeto Expanding Digital Health Through a Pan-European Electron Health Exchange Format-Based Ecosystem. É um projeto que vem montar e solidificar um ecossistema em torno do formato europeu de partilha de dados de saúde. E, para isso, nós temos basicamente quatro principais âmbitos dentro do projeto, mas hoje eu vou dar um foco maior, que é a estabelecimento do ecossistema pan-europeu sobre o formato. E, além disso, um outro ponto que é importante frisar no projeto, que é bastante interessante, é também a demonstração e a validação da possibilidade da implementação desse formato em diferentes centros de saúde, como hospitais e outros pontos, mesmo em pequena escala, não sendo necessário apenas para a troca de dados de saúde. Dentro do projeto, eu posso descrevê-lo dentro desse workflow, que é basicamente o ponto do primeiro, nós começamos com a definição dos nossos casos de uso, o que seria implementado, focando principalmente em dois domínios dos casos de saúde. Uma vez que nós temos esses use cases, esses casos de uso definidos, que nós chamamos no projeto de Adoption Domains, porque o conceito de Adoption Domains, no caso, ele seria um caso de uso que tem todos os requisitos, todo o material pronto para implementação. Se eu entregar um Adoption Domain com os dados, seria facilmente implementado nesse ponto. Com a definição dos Adoption Domains, nós temos a inicialização da parte de experimentação, ou seja, o design técnico, como vai ser feito a experimentação e os desenvolvimentos técnicos para mostrar a viabilidade desse formato. Todos os dados técnicos, os requisitos, vão ser agrupados dentro dos X-Bundles, que vão fazer parte de toda a documentação técnica, inclusive semântica, etc. Mas para esse modelo, ele ter uma viabilidade, nós temos que testá-lo também. E com isso, nós desenvolvemos também o Redness Model, que vai avaliar se a implementação do formato é viável ou não, e o que deve ser melhorado. Ou seja, nós temos desde a criação do formato até o nosso ponto de validação do formato. E com isso, depois de fazer a demonstração da viabilidade do formato, nós temos também a parte de realmente desenvolver o ecossistema de saúde digital. Nesse caso, vai ser representado pelas X-Nets, que na verdade são networks de networks sobre diversos stakeholders de saúde, como empresas, pacientes, indústrias, profissionais de saúde, que nós tentamos colocar juntos dentro dessa rede de conexões, para que nós podemos partilhar informações sobre o formato e também como fazer o desenvolvimento. Ou seja, é bastante importante nós termos toda a comunidade de saúde digital unida em torno do formato, não só pela questão de implementação e questões mais práticas, mas também para conhecer o formato e identificar qual a viabilidade, qual as vantagens de ter um formato implementado, não só em Portugal, mas também na União Europeia. Atualmente, nós já conseguimos fazer, como disse, a dispensa de medicamentos fora do Portugal e também acesso ao Patient Summit através do My Health at You. Mas uma vez implementado esse formato, seria um uso muito mais abrangente, mas lembrando sempre a questão de segurança, que tudo isso, quando a gente fala de partilho de dados de saúde, principalmente ao nível cross-border fora de Portugal, necessita também da autorização prévia do paciente para que isso aconteça. O projeto Expand, ele promove principalmente uma colaboração entre os diversos stakeholders, porque nós precisamos identificar dentro da comunidade de saúde digital quais são as principais necessidades dos usuários. E lembrando que os principais usuários do sistema de saúde vão ser principalmente os profissionais de saúde e também os pacientes. identificar as barreiras para a criação, além disso, promover uma co-criação das soluções que vão levar ao desenvolvimento do formato e também conseguir fazer um engajamento de projetos e outros stakeholders para que consigam integrar tanto as redes de XNETs e também a community of doors, que eu vou explicar um pouco como é o nosso processo. Como eu havia dito, os Adoptions Domains, eles podem ser considerados um Use Case extremamente especificado com todo o material necessário para fazer a implementação. Uma vez que nós temos a definição dos Adoptions Domains, nós fizemos então a delimitação dos casos de uso e uma vez que nós temos a delimitação dos casos de uso, nós estamos agora desenvolvendo a parte de experimentação e de testes dentro das Bubbles. Ou seja, basicamente, uma Bubble dentro do projeto é uma estrutura que reúne alguns parceiros que vão fazer justamente todo esse desenvolvimento do caso de uso, implementação, teste e depois validação desse formato. Nós temos quatro níveis, basicamente, o follow-up, nível de real teste dentro das Bubbles, um alinhamento e também alguns níveis de alinhamento. Com esses quatro níveis, é possível que nós tenhamos diferentes técnicas de desenvolvimento dentro das Bubbles, mostrando a viabilidade desse formato. Dentro do projeto, nós temos já estabelecido seis Bubbles, mas essas Bubbles podem crescer porque nós já estamos em negociação para fazer pelo menos mais duas ou três em outros domínios. Atualmente, nós estamos a trabalhar com dois domínios dentro do Eletron Health Record Exchange Format, que são as notas de alta hospitalares e também os resultados de laboratório. Para isso, nós temos alguns países que estão fazendo esse desenvolvimento. O destaque aqui em Portugal é que é o Hospital de Santo Antônio no Porto, que era o antigo hospital de... o Hospital de Santo Antônio no Porto, que vem fazendo o trabalho para o desenvolvimento de a transferência, ou seja, a partilha de dados dentro da organização do hospital pela aplicação móvel do hospital com os próprios pacientes, no caso de doentes em diabetes, tanto para a parte de altas de laboratório, quanto com a parte de resultados de laboratório também. Nesse caso, dentro de Portugal, nós temos esses dois use cases, esses dois adoptions domínios que nós estamos a trabalhar para fazer o ponto. Mas, na verdade, nós temos também outros pontos, que é basicamente na Grécia. Nós temos a nossa organização CanTech, que é o parceiro do nosso projeto, que está fazendo a partilha de dados entre a organização e também as autoridades nacionais. A Hungria também faz a partilha de resultados laboratoriais entre as organizações, entre os hospitais dentro da Hungria. E nós temos também uma bubble cross-border, que é a partilha de dados dos pacientes entre as autoridades nacionais, entre a Eslováquia e a Hungria. Com os dados das bubbles, nós queremos provar realmente a viabilidade das implementações, mesmo em pequena escala, no projeto. E, para realmente fortalecer e estabelecer uma comunidade, nós desenvolvemos o conceito das XNets, que são as networks de networks, que nós temos 10 XNets agora dentro do projeto, e cada uma delas é referenciada a algum stakeholder, um grupo de stakeholders diferentes do projeto. Como eu havia dito, algumas das XNets que podem ser citadas são associações de pacientes, os hospitais on fire, que eu vou dizer um pouco depois, a parte de indústria border, medical research, citizen society, professional associations, etc. A integração dessas XNets visa principalmente a divulgação do formato, o que é o formato, quais são as vantagens e coletar também dados e suporte para o desenvolvimento do projeto ao longo prazo. Dentro das XNets também, nós queremos fazer um estabelecimento desse ecossistema pan-europeu com o uso das ferramentas das redes que nós temos atualmente. E, para isso, quando a gente tem uma XNets estabelecida, nós pretendemos principalmente levantar consciência sobre o formato, qual que é a vantagem, desvantagens, etc. manter um fluxo de informação, tanto entre os membros do projeto quanto os participantes das XNets, identificar as necessidades e possíveis barreiras e outros problemas que possam ter nesse sentido e também manter a comunidade fechada e, não fechada, mas próxima uma da outra, porque quanto mais informação e troca de partilha de informação nós tivermos nesse sentido, melhor vai ser mais interesse para as diferentes XNets nesse caso. O que nós temos também, que é um dos partilhos que nós estamos começando a desenvolver agora, que nas próximas semanas provavelmente vamos lançar uma call dentro do site do projeto, é o conceito da Community of Doers. O que é a Community of Doers? É uma comunidade que nós pretendemos juntar, tanto os desenvolvedores dos sistemas de saúde e também a comunidade que nós coletamos dentro das XNets para fazer desenvolvimentos de soluções em IT baseadas no formato, ou seja, a ideia é que nós consigamos ouvir tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde com os desenvolvedores para que realmente os desenvolvimentos e as soluções criadas, elas atendam às necessidades dos principais usuários. E nesse caso, é um ponto bastante importante do projeto que nós temos esse conceito 3C, 3P, Community Co-Creation of Patients, Professionals and Programmers. Pronto. E só para dar uma entrada em outro projeto que começou agora, que é o projeto Xshare, que visa também reutilizar alguns dados do projeto Xpand e principalmente fazer com que a partilha de dados seja simplificada, tendo em conta toda a legislação da GVDPR e outras, e a ideia é que esse projeto consiga fazer a partilha de dados apenas com o clique de um botão. É um pouco ousado o conceito, mas é basicamente, a portabilidade dos dados seria totalmente integrada pelo comando do paciente, ou seja, o paciente tem a total autonomia de saber com quem pode partilhar os dados e como ele quer fazer essa partilha, e a ideia desse projeto é garantir que todos os direitos e todos os deveres previstos pela legislação de GVDPR sejam cumpridos e que o paciente tenha uma portabilidade dos dados muito mais fácil. Se tiver, por exemplo, uma consulta de emergencial fora de Portugal, fora do seu país, de estado-membro, o paciente teria a capacidade de partilhar seus dados de saúde anteriores com o profissional que estiver atendendo, e pela utilização do Eletron Health Record Exchange Format, nesse caso, nós conseguiríamos fazer já a tradução simultânea dos registros médicos e de outros pontos, ou seja, facilitando a comunicação, nesse caso. Agora, infelizmente, como eu agradeço, depois se quiserem escanear, esse é o link para as redes sociais do projeto e tem outras informações. Eu vou avançar um pouco com a apresentação da Maria Salazar, que é muito simples, infelizmente ela não pôde vir, e basicamente, só para dizer, ela trabalha, ela é uma parceira também do projeto Expand8 e trabalha no Centro Hospitalar Universitário de Santo Antônio, no Porto. E, só para dizer, uma das XNets que eu havia dito é a XNets dos Hospitais on Fire, que foi uma das primeiras XNets a surgir e a se solidificar. Atualmente, a XNets Hospitais on Fire, ela já funciona por autonomia, ou seja, foram eleitos alguns, o Chair e o Co-Chair dos Estados-membros, e a ideia dos Hospitais on Fire, o que é? Primeiro, a utilização do Standard Fire, que é para fazer a mensagem e troca de partilho de dados eletrônicos, e a ideia dos Hospitais on Fire é justamente criar uma comunidade de hospitais e de utilizadores dentro do Fire, que trocam experiências diretas e indiretas, para realmente a solidificação desse formato dentro dos hospitais e também uma rede de conhecimento. Dentro dos Hospitais on Fire, existem várias vantagens e desvantagens, e a proposta dos Hospitais on Fire é basicamente criar a comunidade para aprendizado e também partilha de dados, nesse caso, a adoção dos Standards dentro do HL7 Fire, também a cooperação de aprendizado e também partilha de informações entre os hospitais que fazem essa rede, e os 10 passos para o nível de maturidade que nós pretendemos atingir também nesse ponto. Além disso, a ideia é que nós conseguimos fazer a adoção, juntar a comunidade dentro dos Hospitais on Fire para fazer a adoção dos Standards em Fire, e depois, enquanto nós conseguimos fazer o aprendizado e partilha de outros pontos. Pelo tempo, eu acho que essa é uma ideia um pouco mais geral do que nós temos hoje, e eu só gostaria de agradecer novamente o convite para falar um pouquinho aqui, e obrigado. Obrigado.